Fala galera e hoje eu trago para vocês um unboxing desta vez da fonte de alimentação para o pc dando sequência a série de vídeos de peças que eu comprei no computador enfim então vamos lá a escolhida foi esta aqui Corsair VS 450 de 450 watts ela tem o selo 80 plus mais o white né o branco mais simples de tudo isso garante que pelo menos 80% da energia que entra na fonte vai ser revertida para o pc e basicamente é isso tem aqui deixa eu ver aqui é uma fonte a caixa é pesada é que vocês aí não conseguem não dá para passar essa ideia mas é uma caixa pesada talvez das caixas que vieram para mim esta seja mais pesada a embalagem está praticamente toda em inglês aqui em português também enfim mas é uma fonte boa né ela custou 205 reais e é uma fonte assim que razoável né eu comprei 450 watts porque a placa de vídeo é esta aqui essa aqui essa aqui eu mostrei no vídeo de o adaptador e gpu certo 500 rx 550 de 4 gigas essa rx aqui ela pede uma fonte de no mínimo 400 watts como a gente sempre compra um pouquinho a mais 450 certo então tá explicação do porquê essa do porquê essa fonte aí enfim vamos logo para um box vamos abrir isso aqui um estiletinho que você já conhece agora não sei do lado que eu abro isso mas não queria estragar isso aqui pronto e abre aqui não abre aqui de que lado que abre isso meu deus como é que se abre isso é bom é que vamos ficar bem e vamos abrir a prova o litera aí ó desse lado aqui vamos ficar de coisa formações de segurança aqui a gente tem os cabos eles vêm com uma malha olha só é interessante tem um forro aqui vamos tirar você daqui vem os parafusos esse negócio de proteção e um saquinho de selho e vamos tem um plástico aqui pronto vou tirar daqui e está aí olha só ela não veio com aquele cabo de força que a gente põe aqui mas eu tenho um aí a chave desliga e está aí vamos mostrar ela aqui as conexões as voltagens e tudo olha é bonitona e pesada dizem que é muito boa muito silenciosa eu vou estar testando e ligando tudo aí vamos ver se é isso mesmo então galera muito obrigado por ter assistido a esse vídeo deixa o like se inscreva no canal que é muito importante e até a próxima falou e aí e aí e aí